Qual é a ordem correta dos produtos no skincare? Hoje eu vou responder aqui essa pergunta de milhões e acabar com todas as suas dúvidas na hora de fazer o passo a passo dos seus cuidados com a pele. Antes de qualquer coisa eu queria pedir por favor para você se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu joinha, deixar o seu comentário para apoiar o meu trabalho. E eu quero fazer alguns avisos, tá? Alguns produtos eles precisam ser usados em alguns momentos no skincare. Outros produtos eles não têm uma ordem correta, você pode usar da maneira como você achar melhor. E o mais importante, os produtos, gente, eu não sei se vocês já repararam, mas eles têm um rótulo. E neste rótulo tem aqui a orientação, está escrito assim, modo de uso. Teve uma pessoa que escreveu isso aqui, e essa pessoa, ela não escreveu isso aqui porque ela quis, de uma forma aleatória. Ela escreveu isso aqui porque são feitos estudos para se desenvolver qualquer produto cosmético, pelo menos aqueles, né, legalizados pela Anvisa. E se está escrito que o modo de uso é X, é porque testaram da forma X para usar. Então você não precisa ficar falando que está errado, ou tentar reinventar a roda, ou ficar criando um caos por causa disso. É óbvio que se você usou de uma outra maneira e deu certo para você, tudo bem. Mas, de forma geral, se está escrito para você usar de uma tal maneira, é porque é para você usar desta maneira, tá bom? Dito isso, eu já vou explicar porque eu fiz esse disclaimer já, já. Vamos à ordem correta. Primeira coisa, isso é uma regra, isso nunca muda, você vai lavar o seu querido rostinho. Não se faz skincare em rosto sujo e nem maquiagem, tá, gente? Nada que você vai passar no seu rosto, você vai passar no seu rosto sujo, ok? Se você passou o dia inteiro em casa, sem suar, o que eu acho muito difícil e sem ficar perto de nenhuma janela, você até pode fazer o seu skincare à noite sem lavar o rosto, mas mesmo assim eu recomendo que você lave o seu rosto no final do dia. Se você saiu na rua, lava o seu rosto. Se você está de maquiagem, lava o seu rosto. Porque a nossa pele, ela fica suja, mesmo parecendo que ela não está suja, ela fica suja. E aí você vai passar qualquer cosmético em cima de uma pele suja, você vai acabar prejudicando a sua pele, ao invés de melhorar e depois você vai culpar aí os produtos e as marcas que não tem nada a ver, porque você não quis tirar uns minutinhos lá para lavar o seu rosto, tá? E lava o seu rosto direito. Eu vou deixar no final desse vídeo um outro vídeo em que eu ensinei a lavar o rosto. Eu sei que pode parecer absurdo, mas muitas pessoas não lavam o rosto direito, então eu recomendo fortemente que você vá laver. O que eu uso para lavar o rosto? Qualquer sabonete que seja indicado para o seu tipo de pele. Preferencialmente um sabonete facial, mas sim, os sabonetes de corpo, dependendo do seu tipo de pele, dependendo desse sabonete de corpo, eles podem sim ser usados no rosto, tá? Então assim, sem terrorismo. Se você usou e deu certo para a sua pele, ótimo, continue assim, apenas limpe o seu rosto. Feito isso, aí também uma outra coisa que não dá para mudar. Depois de você lavar o seu rosto com o seu sabonete, se você quiser reforçar esta limpeza, e eu recomendo no começo, porque assim, o que eu pego de cliente que acabou de sair do banho, eu sou maquiadora, tá? Para quem chegou aqui agora. A cliente acabou de sair do banho. Antes de começar a maquiagem, eu sempre passo uma água micelar. E é assim, impressionante a quantidade de vezes que o coitado do algodão, ele sai sujo, mesmo a cliente tendo acabado de sair do banho, por quê? As pessoas não sabem lavar o rosto direito, mesmo achando que lavaram. Então se você quer garantir que a sua pele está 100% limpa, aí você vem com água micelar, porque a água micelar é um produto de limpeza, então ela precisa ser usada antes e não no final do seu skincare. Aí, por que eu dei o disclaimer do modo de uso? Passou, eu acho, espero que sim, mas há uns anos, uns meses atrás, começou um terrorismo de que a água micelar precisa ser enxaguada. Então o que as pessoas estavam falando? Que se você passasse a água micelar, você tinha que vir depois e lavar o seu rosto de novo. Eu nunca vi uma água micelar que no modo de uso está escrito que depois de passar, você tem que lavar, porque a água micelar é justamente um produto que limpa a pele. Então é tipo você lavar o seu rosto com um sabonete e depois ter que passar um outro sabonete para tirar o sabonete anterior, entendeu? Então se não está escrito no modo de uso que você precisa lavar aquela água micelar, você não precisa lavar aquela água micelar. Então você pode ficar tranquila, pega o seu algodãozinho, passa a sua água micelar, espera ela secar e aí você segue com o seu skincare, tá? Outro produto que entra depois do sabonete é o tônico. Opa, tá de errado, tônico. Por quê? O tônico, ele também é líquido, né? Então é bom você usar todos esses produtos que são líquidos logo após o sabonete. Queria fazer um outro alerta, gente. Tônico, ele é a textura do produto, tá? Tônico é uma textura, creme é uma textura, gel é uma textura, serum é uma textura. Isso significa que assim, você falar tônico, isso, só o nome tônico, ele não tem nenhum benefício. É igual assim, muitas pessoas acham que só porque é serum é antidade. Não, o serum é uma textura. O serum, ele pode ser antidade, hidratante, um ácido, N utilidades. O tônico, ele também pode ser adstringente, esfoliante, antidade, hidratante. Então é só uma textura, tá? Eu tenho aqui um tônico adstringente que eu costumo usar muito nas minhas clientes justamente para tirar o brilho. E como ele é líquido, você usa depois o sabonete. Aí você passa com o seu algodãozinho, espera ele secar e aí você segue para o seu skincare. Agora a gente vai entrar no momento de assim, depende do gosto. Eu gosto de, logo depois do tônico ou depois da água micelar, vir com o hidratante. No caso, eu uso creme hidratante, lembrando, creme é uma textura. Esse aqui é o creme da sinestese, que eu sempre falo aqui. E ele, além de hidratante, ele já é antidade. Ele tem três antioxidantes aqui, então eu uso só ele. Ai, quem tem pele oleosa não pode usar creme. Também é uma falácia. Eu tenho pele oleosa e eu uso creme e este creme não deixa a minha pele oleosa. Assim como eu já usei produtos em gel e o gel deixou a minha pele oleosa. Então depende muito da pele. Então eu gosto de, primeira coisa, depois da limpeza, é passar o meu creme hidratante. Também espero ele secar, que no caso desse é muito rápido. Depois do hidratante, aí eu venho com o ácido. No caso, estou aqui com o retinol da creme. O retinol não é um produto que eu uso todo dia. Eu uso uma vez por semana e olha lá. Por que eu gosto de passar o creme antes do ácido? A minha pele é, além de oleosa, muito sensível. Se eu passo ácido direto no meu rosto, o meu rosto fica muito sensível. Aí ele fica assim. Sabe quando bate o vento e você sente doer? É nesse nível. Às vezes fica vermelho, às vezes me dá coceira. Então assim, o hidratante, de forma geral, independentemente da função que ele tiver, tá? Se ele tem antioxidante, se ele tem ácido hialurônico. Ele ajuda a repor e a reter a hidratação da pele. E a hidratação da pele, ela faz parte da proteção da nossa pele. Então quando a gente está hidratando a nossa pele, a gente está reforçando a proteção da nossa pele. Então é por isso que eu gosto de vir com o ácido, que é um produto mais agressivo, depois de reforçar a proteção da minha pele. O ácido, novamente, recorre aqui às instruções de uso. Porque é um produto mais complicado e cada ácido tem a sua maneira de usar. Então siga risco que está escrito aí na sua embalagem. Como aqui já tem antioxidante, eu não uso vitamina C, tá? Mas se eu usasse, e eu já usei, eu viria aqui depois do hidratante também, tá gente? Mas a vitamina C você pode usar tanto antes quanto depois do hidratante. Aí vai de como você gostar. E eu recomendo que você passe a sua vitamina C no seu skincare matinal. Porque os antioxidantes, eles também ajudam a proteger a pele da radiação do sol. Então é muito bom você aliar o seu antioxidante com o seu protetor solar, tá? Então vitamina C eu recomendo usar de manhã. Ah, e não pode usar à noite? Pode, mas de manhã é mais legal ainda. Vitamina C de manhã e ácido à noite. Ácido não pode usar de manhã? Pode, mas tem muitos ácidos que eles são fotossensíveis. O que isso significa? Que eles mancham a pele. Então leia novamente qualquer indicação. E assim, se você é uma iniciante, se você não tem o hábito de usar ácidos, eu recomendo que você use só à noite. Dorme, quando você acorda, você lava o seu rosto para tirar o seu ácido. E aí você faz todo o seu skincare, ok? Eu sei que tem gente que gosta de passar óleo no rosto ainda assim. Óleo de jojoba, óleo de rosa mosqueta. O óleo, ele sempre vai para o último no seu skincare. Por quê? O óleo, ele não penetra na pele. Ele vai formar um filme sobre, então em cima da sua pele. E aí o que ele vai fazer é segurar tudo o que você passou antes, segurar mais ali na sua pele, tá? Então o óleo, por último, se vai ficar, né? Se o óleo não vai ser absorvido para a sua pele, eu também acho mais legal você passar de noite, né? Porque se você passar óleo de manhã e sair aí na rua, vai ficar brilhando muito. E aí também atenção, porque alguns óleos são também fotossensíveis. Principalmente alguns óleos de rosa mosqueta, que eu sei que está na moda aí, que tem gente que gosta de passar. Cuidado, porque tem óleo de rosa mosqueta que é fotossensível. Então passa de noite, acorda, lava o rosto, faz o seu skincare e sai. E aí por fim, isso também é regra, se você estiver fazendo o seu skincare matinais, se você for sair de casa, o protetor solar, ele é o último passo do skincare. Não faz o menor sentido você primeiro passar o seu protetor solar e depois passar o seu hidratante, porque aí você tirou todo o seu protetor solar. Independentemente dele ter cor ou não, ele é sempre o último passo do skincare. Depois do protetor solar, você começa a sua maquiagem. Aí você começa, por exemplo, você quer passar primer? Aí você vem com o seu primer, depois você vem com a sua base, com o seu corretivo e assim por diante, tá? Então o protetor solar é sempre por último. E aí, gente, acabamos, tá? Então, assim, principais dicas são ler a embalagem dos produtos, teste alguns formatos, mas assim, alguns produtos são mais complicados. Siga a ordem correta para você não acabar prejudicando a sua pele. De repente sua pele fica manchada ou fica mais oleosa, porque você está usando o produto na hora errada. Confia aqui na recomendação de quem fabricou esse produto da forma que ele está mandando você usar, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Deixe seu comentário aí para mim e a gente se fala em breve. Tchau!